A CIDADE NO BRASIL 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 Somos da madrugada Desvendando os mistérios A noite é louca Desvenda Vários segredos Se for pra encarar Não tenha medo O tempo é rei E o vento sombra no ouvido Não sei se estou acompanhado Ou se estou perdido A noite é louca Desvenda Vários segredos Se for pra encarar Não tenha medo O tempo é rei E o vento sombra no ouvido Não sei se estou acompanhado Ou se estou perdido Todo mundo sente medo De sair de madrugada e tal Agora sim! Ei, dá um carro pra porra aí Eu vou pegar essa porra aí Eu vou pegar essa porra aí